Galera que é iniciante aí no bodyboard ou no surf também, hoje eu vou estar aí dando dicas de que onda escolher pra começar a pegar onda, né? Então, você aí que tá bem no comecinho, ainda ali já tá descendo as primeiras ondas, ou você que não sabe nada de bodyboard e tá querendo começar e entrar nesse mundo das ondas, hoje eu vou estar dando dicas valiosas pra vocês de como escolher a onda, saber qual onda descer e também como descer essas ondas. Então, se você aí tá começando no bodyboard, esse vídeo aí é pra você e vamos nessa pra água que hoje eu aí vou estar tentando passar aí todo o meu know-how pra vocês melhorarem e progredirem aí no bodyboard. Vamos nessa! Tá, galera! Vou começar o vídeo, eu vou separar um tanto em três partes. A primeira parte eu vou falar, é... identificar a onda, né? Vou falar um pouquinho de ondas. A segunda parte eu vou falar onde ficar pra pegar essas ondas. E na terceira parte eu vou estar dando dicas pra vocês de como descer essas ondas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar, tem que ter em mente, que existem partes do mar, né? Do line-up que a gente chama. Então, essa parte aqui é o inside, essa parte do meio a gente chama arrebentação, e a parte de trás é o outside. Então, inside, arrebentação e o outside, tá bem? Então, assim, pra... a melhor onda pra gente descer, que é a onda que se vocês quiserem evoluir e vocês vão ter que pegar, ela provavelmente vai estar no outside, lá no fundão, né? Que a galera que tá aprendendo geralmente chama fundão. Então, é onde ela tá quedando lá atrás, que é pra onde a gente vai. Mas se você estiver bem no comecinho mesmo, eu acho que é muito legal você ficar aqui no inside, porque aqui você vai começar a ter uma noção da velocidade da onda, que ela tá passando. Vai ter uma noção também de saber que quando vocês estão na prancha, em cima da prancha, é diferente na teoria pra prática. Então, aqui o inside é muito importante pra quem tá começando, tá bem? Então, começar aqui no inside e passar arrebentação, que aí vai ter furada, remada também envolvida, e depois ficar lá no outside, lá no fundão, que é a parte que aí vocês vão começar a ter uma evolução já de manobras e essas coisas tubas, essas coisas assim mais... pro nível mais intermediário pra avançado também. Então, vamos nessa. Vamos entrar. Então, pronto. Pra explicar isso, Então, falando isso, eu queria explicar pra vocês. Aqui no inside, nessa parte aqui de baixo, geralmente a gente fica as ondas espumadas. Então, se vocês estão vendo, tá cheio de espuma. Não tem muita onda de parede. O onda de parede é aquela onda aqui, é a onda mais clara, que é a espuma, e tem a parte da parede da onda. A onda ideal pra gente pegar, que é o nosso foco, né? Porque tem que ter, é a onda por parede. Então, aqui a gente tá dando pra ver. Por exemplo, esse insidezinho tem espuma, então a parte fica mais limpa. É a parte que não tem espuma. Então, o ideal, a onda ideal que a gente quer, é a onda que não tem espuma. E pra isso, a gente vai ter que ir lá pro fundão, que é o que eu vou pra vocês agora. E eu vou estar explicando um pouquinho onde ficar melhor pra pegar essas ondas, e como a gente vai descer essas ondas, tá bom? Então, vamos nessa. Ah, se eu tiver vendo também ondas, é... pra explicar pra vocês, eu vou, quando eu estiver entrando, eu vou também explicando um pouquinho também, que é legal pra vocês. Cara, se eu tiver mais na cabeça e pegar mais, não. Olha, galera, uma dica aqui importante, é... Eu tô entrando meio que num agueiro, numa corrente de retorno, então tá sendo bem fácil entrar. Quem estiver muito no comecinho, evitar essas zonas, essa zona, né? Mas quem já tiver um know-how maior, já tiver mais expert, pode usar essa corrente de retorno pra entrar o nosso elevador. Então, no mar grande, quando eu estou se falando no mar grande, geralmente eu uso essas correntes pra entrar, e todo mundo que é pro também usa, porque é muito mais fácil, tá? Porque ela puxa pra dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Já estamos no fundão, já estamos no fundão. Uma coisa aqui importante para falar, que quando as pessoas estão aprendendo no começo, tem uma mania de ficar ou muito dentro, muito mais profundo ou muito para baixo. Então, muito para baixo, que seria um pouquinho mais para baixo daqui, talvez 5 metros daqui onde eu estou. E esse é ruim porque pode tomar na cabeça. Espera aí. Isso é ruim porque pode tomar na cabeça, vai ficar sempre tomando e não vai descer muita onda, porque o objetivo da gente é descer onda quando vem surfar. Ou ficar muito dentro e ficar boiando muito tempo. Então, deixe aqui nos comentários quem é você, que fica muito aqui embaixo, fica tomando muita onda na cabeça. Sempre que vem surfar, fica, nossa, eu tomo muita onda na cabeça. Ou então, se você é que fica muito lá dentro e perde um pouco aí também a zona. Deixa aqui nos comentários que eu vou te aturar já para saber, tá bom? Então, vamos nessa. Agora vocês já sabem do inside, do meio, da arrebentação e aqui do fundão. Agora eu vou estar explicando um pouco para vocês como saber qual é a onda legal para descer. Tem duas coisas aqui mais importantes. Uma, se você está, começou a vir aqui para dentro do fundão, para o outside, e está indo ali tentando perceber como é que é. Eu aconselho que você pegue uma onda um pouco esfumada tipo essa, e depois comece a fazer a base de ir para a direita ou para a esquerda. porque vai te dar um pouco mais de noção também de onde está, de estar na água. Também te descer e te desfrutar mais a onda. Então é importante vocês terem isso na cabeça, que existem dois momentos quando você está começando a aprender, quando você já está no outside. É um momento que você vai descer ainda essas ondas que já são ondas quebradas, e vão tentar ir para a parte da espuma. E depois tem um outro momento que quando você já está craque nisso, você passa a descer a onda quando ela ainda não quebrou. Então, nessas duas opções, tanto quem já está no comecinho quanto quem já está um pouco avançado nisso, vocês têm que saber que toda onda começa na remada. Eu já falei isso aqui em vários vídeos, e eu vou ficar falando porque isso tem que ser, tem que ficar bem cavado na cabeça de vocês, se vocês quiserem evoluir. Porque se você não tem uma boa remada, se você não sabe remar, não adianta, galera. A onda não vai te levar, você vai estar aqui só boiando. E é demais também porque a remada, ela é importante para você passar ali na parte da arrebentação para entrar. Então, uma coisa que vocês têm que começar a ter sempre na cabeça, é que a remada é muito importante. Então, até quando não tiver a onda, vai remar, porque você vai começar a criar condicionamento também do seu corpo, para você ficar tanto apto ou apta para estar dentro da água, quanto também estar apto ou apta para descer a onda. Então, é importante também. Então, desculpem se o áudio não está tão bom, porque lá fora estava com o microfone. Aqui eu não tenho como estar com o microfone dentro da água. Provavelmente eu tratei esse áudio, mas às vezes acontece como é água e tem vento. Eu espero que o áudio esteja mesmo legal para vocês pegarem essas dicas todas, tá bom? Então, vamos perto. Vamos lá agora tentar... Bom, desculpa, pulo ou parte? Você encontra aqui, às vezes eu pulo, porque eu fico com a cabeça acelerada. Então, a remada é muito importante, né? Qual é a remada que a gente mais usa para descer a onda? É a remada... Aqui tem um braço na mão, um braço na frente da prancha, e geralmente esse braço aqui, que vocês têm que ter consciência, esse braço está sempre empurrando a prancha para baixo, certo? A prancha nunca está assim, ó. Ela tem que estar sempre empurrando para baixo. E o outro braço, no caso, eu estou segurando com o braço direito, né? O outro braço, ele vem remando aqui. Então, eu estou com o braço aqui segurando, que é o que eu estou segurando na câmera agora, e esse outro braço está remando. O que é que é um dos maiores erros aqui que a galera faz? É estar muito para frente da prancha. Isso aqui está mal. A gente tem que estar para trás. porque nessa remada a gente está remando com um braço, e o outro braço segurando, e o pé de pato ele está dentro da água. Então, se você está muito para frente da prancha, você não vai estar conseguindo bater o pé de pato direito, no caso aqui está errado, ó. Porque aqui eu não estou tendo... Minha remada não está funcional. Então, você tem que ir para trás da prancha. E qual a altura ideal? A altura ideal é que você consiga estar com o pé de pato sempre dentro da água. Olha como eu estou remando. Assim está mal. Assim está certo. Porque assim eu estou fazendo tração. Tá? Então... Está dando para perceber aí? Está na esquerda, amor? Então tá. Essa remada é a remada que a gente vai usar. Um braço na frente, o outro remando, e o pé de pato batendo. Opa! Que é a remada dois por um, tá bom? Então, fechou. Agora vocês já sabem identificar que é a onda de parede, né? Que é a onda ideal para descer. A remada é a remada que a gente vai usar para pegar a onda. E aí vem o pulo do gato. Que é o que geralmente a galera tem... No começo tem dificuldade. Que é... Quando vocês estiverem remando. Que é um erro que a galera às vezes rema, vai entrar na onda. E rema batendo o pé de pato. Com os dois braços na frente, assim. Aqui. E batendo o pé de pato, né? Essa remada não é para fazer, tá bem? E aí o que que acontece? Mesmo que você estiver remando com a remada dois por um, É... Tem um momento. Que é o momento que você desce a onda. E depois é o momento que você bota a base. Então, um erro comum é a galera remar com a mão aqui já da base. Imagina se eu vou para a direita, certo? Então já tem uma base aqui, ó. Eu estou remando aqui e daqui eu já desço. Isso é mal. Porque você tá com uma posição na prancha de remada. E você já entra na onda com posição de remada. E no bodyboard, galera. O corpo de vocês é a prancha. Então tem que ter muito cuidado de na hora que estiver remando, Descer a onda primeiro. Então nas primeiras vezes você pode até descer com as duas mãos. E eu falo descer a onda. É descer para baixo, viu? É um pouco redundante isso. Mas... Mas... É... A onda é uma descida. Então, muitas vezes a pessoa já rima na parede. De rima querendo ir para a parede da onda. Isso tá... Tá mal, tá? Então vamos nessa. Agora eu vou descer a onda. Agora você já sabe a remada. Já sabe onde é que ficar. Vamos agora descer a onda. Então eu vou começar a descer na onda espumada. E depois indo para o lado. E depois eu vou descer a onda mais parede. Assim ó. A onda que tava... Legal. Tá bom? Então... Estão um pouquinho mais feliz. Eu acho que tem onda mais espumada. E vou... Começar a descer a onda. Dropar. E depois... Tá colocando a base. Tá bom? Muito bem. E ó. Quem não é inscrito. Se quiser... Aí tá acompanhando esses conteúdos de boi em boi. Youtube tem esses sem gostos. Tem uns gostos também aqui. Vou ficar amarradando aí. E te ter aqui. Como inscrita. Como inscrita. Então... É... Se quiser se inscrever aqui. No canal. Opa! Espera aí. Eu tava falando. Se quiser se inscrever aqui. Eu vou ficar feliz. Tá bom? Então ficar aqui embaixo. Ficamos juntos. Pra receber notificação dos vídeos. Ó. Aquela onda ali. Era legal pra ele descer. Uma e depois ia pra parede. Então... Estima sentada aí. No comecinho. Tá começando a entrar. É... Começando a entrar. É... Começando a pegar um... Não é bom ficar muito dentro. Mas é até bom ficar... Muito embaixo. Então pra vocês saberem... Onde é que ficar... Ui! Saber onde é que ficar. É... Aqui tá dando pra ver mais. Tem umas partes que estão espumadas. Então aqui tem uma parte que a água... Por exemplo. Essa parte aqui ó. Tá espumada. Isso é sinônimo que a espuma tá passando ali. Então... Quando vocês tiverem aqui dentro. Essa parte do outside. É justamente a parte que não tem... Esfuma, né? Então... Quando aqui é o outside. Vão ter uns momentos aqui. Que vão ficar com espuma. Então esses lugares. São os lugares legais. Pra você tá. Pra começar a descer as primeiras ondas. E lembrar que... Pegar a onda e levar a porrada. Então... Vai se acostumando. Vocês vão levar a porrada aí. Mas... É... Depois que um tempo. Vocês vão começar a ter. Um anastromal de respiração. E isso vai... Vai ficar... Normal. Tá levando. Tá furando. Na cabeça, né? Ó. Essa aqui vai ser legal. Ele quer dar escuma, ó. Essa aqui foi mal. Rua. Máis, paredes. Aí está. A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? Eu fiquei mais lá dentro Foi muito mais fácil Então, eu usei a remada Que eu ensinei pra vocês Espera aí Usei a remada que Eu ensinei pra vocês E Depois eu fui cortando a onda Então, olha Quem tiver muito no comecinho Tem aqui um vídeo aqui no canal Que eu fiz alguns dias atrás Algumas semanas Vou deixar aqui embaixo na descrição Que eu falo da postura da prancha também Falo da postura Faça a faça da remada também Fora da água Então vocês vão ter um pouco mais de noção Eu vou entrar e vou pegar mais onda Vou nessa Ó, eu vi para mesmo uma mensagem Uh! Uh! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL